E genética? Genética é tudo aquilo que herdamos dos nossos ancestrais. Qual é a cor dos seus olhos? Veio do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Como é o seu cabelo? Ondulado, liso, crespo? Veio do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô. Qual é a cor da tua pele? Qual é a sua estrutura? Renato, eu sou magrinho, mas se você ver meu pai, meu pai era um palito. Genética. Renato, eu sou careca, mas meu pai com 30 anos já não tinha cabelo. Genética. Genética é tudo aquilo que nós herdamos dos nossos ancestrais. E você pode herdar a tua estrutura, o teu biotipo. Você pode herdar a sua capacidade maior de acumular gordura, ou a sua capacidade maior de perder gordura. Mas isso não vai te limitar. Isso só vai dizer da onde você veio, seu ponto de partida. E nessa aula, você vai aprender como você vai alterar isso. Legal? Nós vamos mostrar pra vocês. Entendendo o que é genética e o que é metabolismo, é inteligente eu misturar esse jogo? Não. Por quê? Porque metabolismo tá muito ligado às ações que nós tomamos. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que durmo bem, na função do sono, eu tenho reparação de hormônios, eu tenho equilíbrio da minha tireoide, eu tenho reequilíbrio do meu corpo, o meu corpo durante a noite, ele vai ali, recuperando todo o meu sistema. E se eu não dormir bem à noite? Opa! Esse sistema fica alterado. Se eu sou um usuário de droga, como é que fica o comportamento químico do meu corpo frente a todas essas reações? Alterado? Se eu sou uma pessoa que bebo em demasiado? Se eu sou uma pessoa que pratica atividade física? Se eu sou um sedentário? Se eu sou uma pessoa de hábitos alimentares ruins? Ou de bons hábitos alimentares? Ué! Tudo que eu coloco pra dentro do meu corpo, eu expliquei pra vocês. É fruto do meu metabolismo. Então, hoje, você vai descobrir uma coisa. Você vai descobrir que você é o maior sabotador do seu metabolismo. E eu não estou falando no que diz respeito apenas a perder gordura e perder barriga. Eu estou falando sobre ganhar massa muscular. Indivíduos magros que reclamam que não ganham massa muscular e que se gabam de que pode comer de tudo. Hoje, você vai entender que você é o maior sabotador do seu metabolismo. Legal? Genética e metabolismo. Agora vocês sabem o que significa isso. E aí Eu acho que você vai entender que você é o maior sabotador do seu metabolismo. E aí E aí